O Supremo Tribunal Federal realiza julgamento que deve definir a taxa de correção monetária do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Com a ação, existe a possibilidade de ganhos significativos para trabalhadores com carteira assinada. Essa ação, a DI 5090 de 2014, ela trata do que? Da discussão acerca da constitucionalidade dos critérios de correção do recurso que estavam depositados em Fundo de Garantia dos Trabalhadores. Então, o objetivo era fazer com que o STF se pronunciasse e elegesse um índice mais vantajoso para aqueles que tiveram de 99 para cá valores depositados em Fundo de Garantia, mas que não se beneficiaram a contento dos critérios que estavam sendo utilizados pela Caixa, considerando que os índices inflacionários retiraram o poder de compra desses critérios e, consequentemente, os trabalhadores que tiveram ali dinheiro ficaram em prejuízo. É uma ação que começou em 2014, está em implementação no STF há nove anos e teve diversas índices e vindas e agora foi retomado o julgamento dela. Não finalizou, o julgamento foi suspenso novamente. Ontem, no dia de ontem, o ministro Roberto Barroso já pronunciou, que é o relator dessa ação, o seu entendimento. No entendimento dele, a conclusão que a gente tirou é a seguinte. Talvez, inspirado pelo feriário de Páscoa, acabou incorporando uma decisão que equivale a Pôncio Pilates, porque reconhece o problema, mas não resolve ele, não resolve o problema que efetivamente interessa a população, ao cidadão, aos trabalhadores que foram prejudicados, porque acabou elegendo uma via alternativa para a solução que o cidadão tem muito pouco acesso e conhecimento, que é a via legislativa. Então, ainda há tempo de, ainda é negócio, ainda é interessante discutir isso? Sim, ainda é, considerando que não foi firmada a maioria, somente o relator e outro ministro que o acompanhou, mas os demais ministros, novos ainda não se pronunciaram. Então, existe uma possibilidade da situação se reverter, no sentido de reconhecer o problema e eleger o índice que está aí disponível, já é aplicado, inclusive já foi aplicado em outras decisões do STF. Caso seja favorável, que benefício essa ação pode trazer para os trabalhadores? Ah, o benefício financeiro imediato, porque a partir de um cálculo simples é possível verificar o quanto o trabalhador foi prejudicado. Então, um percentual muito grande, vamos imaginar o seguinte, a TR hoje, e o percentual que é aplicado de correção do FGTS, é de 3% ao ano mais TR, o que é quase nada, é menos do que a poupança. A decisão, pelo menos isso, do ministro Barroso, foi no sentido de que o índice não pode ser abaixo do que aquele, e os critérios não pode ser abaixo daqueles que já é utilizado pela caderneta de poupança, que, como a gente sabe, é o pior índice possível, é o pior investimento, que é o que dá menos de retorno. Então, uma vez reconhecido esse direito, sim, os trabalhadores vão ser beneficiados e vão poder aí buscar, pleitear, aqueles que já pleitearam, inclusive, a intenção é exatamente essa. Foi exatamente por isso que houve uma enxurrada de ações recentes no Brasil inteiro, com o objetivo de judicializar a sua pretensão e buscar aí essas diferenças de correção passadas que não foram aplicadas corretamente pela Caixa Econômica Federal. Você falou em pleitear, quem é que pode fazer essa entrada? Qualquer pessoa que teve vínculo empregatício e teve recursos alocados no fundo de garantia, gerenciado pela Caixa, de 99 para cá. Então, a orientação final que fica é que o direito não socorre os que dormem, né? Então, fica aí o conselho para que todos aqueles que tiveram recursos alocados de 99 para cá, que busquem um advogado, que busquem um contador para procurar os seus direitos, certamente o terão, né? E agradecer à TV Equinoaça pela participação, pela oportunidade de esclarecer ao público e parabenizar pela matéria de utilidade pública. São essas as informações. Retorno com você no estúdio. Retorno com você no estúdio.